E aí galera, beleza? Então, hoje eu tô, como vocês podem ver, essas roupas aqui diferentes É que eu tô aqui numa gravação pra uma série que chama Into The Bad Lens E eu vou tá explicando um pouquinho pra vocês como é a rotina aqui do trabalho de quem é figurante Isso é The Bad Lens, right? The Mad Lens! Essa é sua bênção! Você conseguiu isso! Você está perdendo isso! E agora, ele vai embora! É isso aí! É isso aí, eu não quero mais! Você pode ajudar a se entender mais o medo em seu sonho e deixar o medo Porque ela me interessa e vai porque aflame! Porque o medo é verdade, mas é a trureira! Ela diz Você sabe, a mean girl, ela não é? E as pessoas não morgens, ela não precisa perceber isso Eu quero dizer que é uma natureza porque ela só vai fazer o tamanho que não é, eu vou olhar para mim Ela as vazias para você E a lugar onde você ainda vai ter vários reallis Eu estou falando de pedido, mas você consegue trocar o conteúdo E você consegue trocar o conteúdo Você tem que fazer isso, você tem que ter seu poder de volta no seu dream, que significa que você está controlando no seu dream. E as coisas mudanças, então, o que é um grande momento, isso é um pouco maior. Então, isso me dá a compreensão de saber que não é realmente real. É o que você põe. Então, você começa a notar em seus dreams, que quando você está sozinha, as coisas mudanças. Mas quando você está em volta, a realidade começa a mudar. Então, isso é mais iluminado, a luz. Então, isso é algo que... O dream que você pode trabalhar com. Isso é personificado para você, por causa do que você está falando. Você está tentando? Não, não é. Só que você está fazendo isso. Por 10 anos, eu tenho lutado, lutando, lutando, por um objetivo, por um motivo. O que você vai fazer? Então, estamos aqui neste dia de noite, e estamos vivendo um bom tempo, e estamos gravando no Badlands, para o Badlands 3. Isso é o Badlands TV, por favor. E vamos entrevistar nosso espécieho gato. Você tem famosa, famosa vikings. Desculpe, vamos entrevistar o gato. Vamos entrevistar o gato. Então, o que é a sua plana para este valentineiro? Você tem algum plano para a missão? Você vai para o cinema, sim? Você vai fazer chocolate para o rato? Tudo bem, você não quer falar hoje. Parece que o gato não quer falar hoje. Então, obrigado por assistir, galera. E inscreva-se. E ative o like. Então, um dia mais tarde, e como vocês podem ver, é um dia maravilhoso. Vamos acessar isso. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando fazer um tipo de documentário. E eu estou conhecendo muitas pessoas, e todos eles têm uma história diferente. E eu estou tentando coletar muitas histórias, e eu estou tentando coletar todas as coisas que eu puder. E eu estou tentando coletar tudo junto. E tentando fazer um tipo de documentário sobre esse trabalho. E sobre... Não sobre essa série, The Into the Badlands, mas mais sobre as pessoas. E eu espero que vocês gostem. E vamos ver o que vai acontecer. Você vai sair de todo mundo. Você vai sair de todo mundo. Depois da guerra, você vai sair de todo mundo. Minha russiãs amada. Eu vou te dar aqui o meu jovem jovem, o que? Ele é isso. Tore. Eu não tenho tore. Você é um jovem. O que o que você está a ser doido? Você disse que você era o meu king. Você é só um bom pai. Você é o que você está a ser doido. Você é o que você está a ser doido. Eu tenho que dizer Jamal Eu tenho que dizer Jamal Jamal, como é? Meu nome não é Jamal, ele é J2 Você não é? Eu tenho que dizer Jamal Eu tenho que dizer Jamal Eu não sei se você não conhece. Eu nunca conheço meu mamãe. Eu nunca conheço. Eu nunca conheço. Eu nunca conheço. Quando é esse cara? Eu não sei se você não quer. Eu nunca conheço. Eu nunca conheço. Você sabe o que eu estou falando? Você sabe o que eu estou falando? Show stuff in the building baby. Wow. They don't like that show stuff. They don't like that show stuff. You know what I'm saying? Hold up. Come on man, he's our foundation. When we talk about show stuff, good things comes in small pockets. You know what I'm saying man? I know what you mean. We're just trying to dazzle man. I'm just trying to make rhymes every day. I want to be the greatest of all time. I want to make flavors like lemon and lime. I can't stop making rhymes. I want to make a varias. Look affτά me if you feel it right? Yeah. Yeah I heard about you. Your men told me about you. You know one man killer. Longwolf goes in the middle of the nights whole hostal hero. Your pass has never given over. Some of us have orders. Se eu perguntar com os seus amigos, se você não sabe nada sobre essa mulher? Só nada. Eu heard que ela estava em um dia para o dia. Tinha de morrer uma noite. Você está 100% de tudo que você disse? Eu não sei. Se eu não sei, vamos ter que ir para você. Por que você não está aqui em um dia? Por que você não está aqui em um dia? Eu espero que minha mãe não encontre essa longa roupa. Eu tenho que dar uma merda, eu tenho que dar uma roupa. Eu vou ver. 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 Ei, qual é a melhor coisa de trabalhar aqui na MovieXer? É, a sensação de ter em Hollywood, né? Ser artista aí. Os caras cuidando de ti e sempre assim, preocupando. Maquiagem, né? Com viagem, cabelo, você tem o teu personal, o teu camarim, não é, irmão? Não complenso. Não complenso. Comidinha da hora. Muito obrigado, muito obrigado pela sua participação. Essa porra. O que? Essa porra. O que você tem que trabalhar aqui? O que você investe? Sim. I can't remember them. That's a good one. I can't remember the guys in any movie ever. Do you know Melody Mollet, yeah? Yeah. He's in Capote. He's in Bunker View. Great. Where? How do you call this place? Kilrodri House. That's really interesting. Nice. Nice. Yeah. I think I can walk on water. They're not neat. It looks like I can walk on water. Whoa. I think I got it. Is it icy? Try again. Try again? With a bigger rock on the side, yeah? Yeah. Wait, 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 wait. Whoa. Oh. One, two, three. Oh. Two and a half. Oh, fucking God. That's unbelievable. So nice place. Yeah. I was exploring as well. I know I'm not... I know I'm not recording. Huh? I know I'm not recording. I'm so sorry. I'm not following anyone. I know. I'm following my path. What you think? And then when you guys leave, it's like, I'll come with me. Like, we must have revenge. Now's your chance. I'm going to kill this dog. So wait, so we leave you, right? Yeah. So eventually, because this guy's more funny, he'll be like, look, nigga, I ain't even love my shame. Look, you see. He's like the funny guy that doesn't get killed, but... Why are you recording now? We have... This is behind us. What do you think about this, John? What do you can say for someone from other place and never work at like an extra? What do you... What do you say? You should do it. It's right. Why? If you're really into the business, it's a great way to start. Because you get a lot of experience and set and stuff like that. And it's a great way to spend time, earn money. Mm-hmm. Eating apples. And I got fruit. Lots of fruit. All right. Free fruit. And food. But what is most important for you? I think it's... You're being able to do something that you enjoy, you know? Mm-hmm. That's a real thing. And I... I really prefer to be on set, like 18 hours a day than being behind a desk. All right. Doing work. What the fuck? I'm just joking. I'm playing with the camera and, I don't know, trying to fight different angles like that, you know? Huh? Great stuff. Great chapel. Thank you very much. And I hope you enjoy your moment. See you next week. Yeah. Bye-bye. Peace. Ciao, ciao. Oh, fuck. Films. This is a... The film. Oh, my God. The film is on my couch. No one is laying. I hate you. Oh, God. Thank you. Oh, my God. 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 Pretty much all the novices get killed as well. Thanks, Bruce. Sorry there, mate. Go ahead. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso?